Oi galera, tudo bom? Eu acabei de sair do banho, tô cheirosinho agora, tô com tudo cheirosinho, pode ser shampoo, Johnson, eu uso Johnson pra não doer meus olhinhos, porque eu sou criança, né? Quando eu for adulto, eu quero usar shampoo que dói o olho, pra mostrar que eu sou macho. Aí eu vou deixar cair shampoo nos olhos e vou ficar assim, desce, eu não ligo que dói, eu não ligo. Uma vez eu vi tio Johnny tá com shampoo no olho, tava tomando banho na piscina, naquele chovelho, ele parecia uma menininha chorando, ai mamãe, caiu shampoo no meu olho. Eu falei, isso, tio Johnny tá feliz, não casou ainda, você tá reclamando da dor do shampoo nos olhos, imagina conviver com uma esposa, vai chorar o dia inteiro. Minha mãe fazia eu tomando calor assim, até muito calor, muito calor. Minha mãe fazia eu tomar banho umas três vezes por dia, eu tô brincando, correndo aqui, porque eu gosto de brincar, né? Então eu corro muito, corro muito, ela fala, vai tomar banho, você tá suado, você tá fedido. Eu falo, coitada, coitada, se eu tô fedido, você tá podre. Aí ela vem me bater, eu toquei a porta agora, fedido nada, sou celosinho. Às vezes fé de caatinga só, mas às vezes eu gosto de brincar, eu gosto de provocar minha mãe e correr também. O ruim do calor assim, porque tá muito calor, tá muito, muito, muito calor. Hoje eu tava vindo aqui da minha cidade, acho que fez 120 graus, uma coisa assim, eu vi. Eu sei que fosse até mais, né? Aí eu vi 120 graus e falei, nossa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É a minha cidade ou é o inferno? Eu moro em Manília, na cidade do tio Jonathan também, né? Mas eu falei, meu Deus, agora é fácil, Vila Quente, aceita Jesus, porque se assim Manília já tá horrível, imagina no inferno. Eu vi até a mulher que trabalha na casa do tio Jonathan, falando pra ele, fala de Jesus pra mim, eu preciso aceitar Jesus. Ele falou, você tá arrependido dos seus pecados? Ela falou, não, é que eu não quero ir pro inferno, tá muito calor aqui, imagina no inferno. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aqui em casa não tem ar-condicionado. Não tem, só tem ventilador, né? Tá condicionado só na casa do tio Jonathan, eu gosto de lá, só por causa do ar-condicionado, porque tem comida gotosa, tem papá gotoso. Mas lá tem ar-condicionado, aqui não. Ar-condicionado de rico, né? Aqui tem ventilador em casa só, mas... Ventilador muito velho, faz muito baludo. Esse ventilador era do meu tatá lavou, passou pro meu bisavô, passou pro meu avô e passou pro meu pai. Esse dia meu pai falou, eu já tenho uma elança pra você. Eu falei, o que que é, pai? As dívidas? Ele falou, também. Mas é o ventilador que ele do tatá lavou. Eu falei, ai, que bom, pai. Eu tô tão feliz. Mas nem fiquei feliz, eu fiquei com ódio. Eu falei, nossa, tem pai que morre dessa fazenda, desse sítio, mansão. O pai vai descer o ventilador que tem 300 anos. 300 anos, 300 anos, ventilador? Ah, não queria ganhar a excelência, não. Queria ganhar coisa boa. Por isso que eu torço pro tio Jonathan não casar. Ai, se meu papai e meu mamãe morrer, ele adota eu. Ai, tudo que ele tem, ele vai passar pra mim. Ai, eu vou falar pra ele, tipo, tio Jonathan, eu agora não tenho mais papai, mas mamãe me adota, me adota. Eu acho que ele me adota. Ou não. Eu vou lá perguntar pro meu pai se a gente pode um dia comprar acondicionado. Papai, qual é a chance de um dia a gente comprar acondicionado? Zero. Por quê? Sai daqui. Calma. Por isso que eu tô falando, se ele morreu, aquele moleque tinha o Jonny, então. Vou falar com a mamãe agora. Oi, mamãe. Oi, hein. Você tava dormindo? Não, só achando o cochilo. Você tava assistindo TV? Tá vendo Siqueira. Você gosta de Siqueira? Gosto. Põe no mudo, então, que eu tô... Eu quero falar com você. Dá pra comprar acondicionado? Você que sabe. Acondicionado ou comida? Qual que você quer? Por quê? Não dá pra comprar acondicionado e comida? É um dos dois? Os dois não. O ar ou a comida? Qual que você quer? Nesse calor, eu preferir o acondicionado. Oxe, meu Deus. Tá calhar, mamãe. Vai estar com fome? Pelo menos... Um dos dois só? Só. Escolha. Escolha o tio Jonny, então. Minha mãe, viu os vídeos? Eu menti, gente. Eu falei coisa errada. E por que não sai vento dele? É porque sai... Você ligou errado, então. Sai muito vento. Eu pus no máximo. Então tá torto. Tá bom. E ela teve que fazer pra eu pedir perdão. Feito um pouco. Vou gravar. Vou continuar. Minha mãe também pediu pra eu gravar pra falar que meu pai não vai deixar dívida de gelança, né, mãe? Não tem dívida nenhuma. Não tem dívida. Você tem o nome limpo, né? Limpinho. Então ele vai deixar o quê, palminha de gelança? Deixar a nossa uma casa. Casa? Casa grande ou simples? Uma casa simples, mas boa. E carro? Que carro é? Ferraria? Um carro lindo, Uno. Uno? É, muito lindo. É, eu gosto de Uno, viu, mãe? Eu gosto. Mas se você e o papai morrer, se deixou o tio Johnny também adotar, vocês não vão morrer? Não vão morrer, não. Vocês não vão morrer? Não, tão cedo, não. É, eu tô feliz demais, mamãe. Deixa o like no vídeo, pessoal. Deixa o like. Se inscreve no canal, por favor.